McLaren favorita a todas as pistas, Ferrari vai conseguir ir bem nas próximas duas, Verstappen teve problemas durante a corrida e o problema crônico da Fórmula 1, nós vamos conversar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais de todas as equipes de pilotos, moletons, polo, você encontra na paddock BR, 100% algodão não encolhe, você entra com o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. E tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, para você que gosta de um bom jogo, tem várias promoções rolando, entra lá para você adquirir novos produtos. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos responder as perguntas dos membros que tem perguntas bem interessantes. Eu quero começar com a do Robert falando o seguinte, Robert, é o seguinte, olhando hoje o cenário que nós temos da categoria, a McLaren vem como favorita para todas as provas, ok? O que você disse é uma verdade, o carro da McLaren está extremamente bem equilibrado, além de ser um carro que ganha cada vez mais vida conforme o Extint vai avançando, conforme a corrida vai avançando. Quanto mais leve o carro, mais rápido ele fica. Nós vimos isso novamente na última prova na Holanda. Então, para eu te falar que a McLaren não vem forte, teria que acontecer alguma coisa muito fora da curva no grande prêmio, como por exemplo, nos treinos livres de sexta e o treino livre no sábado, a McLaren ter problemas, não conseguir acertar os seus carros, para então você falar, olha, as outras equipes podem chegar melhor. Mas eu diria que a McLaren vem forte em todas as provas. Pode ser que em uma prova ou outra, alguma outra equipe, como a Red Bull, a Mercedes ou a Ferrari, dispute lá em cima. Só que a McLaren vem forte para pelo menos brigar por pódio em todas as provas até o fim. Só que, claro, isso aqui pode envelhecer como leite, né? Pode ser que no próximo grande prêmio tragam atualizações absurdas, né? As rivais, no caso, e aí comecem a andar junto da McLaren. Tudo pode acontecer, mas olhando para o cenário de hoje, a McLaren vem forte para absolutamente todas as provas. O Space Dust fala o seguinte, Salve, Matheus, a Ferrari esteve bem hoje com o Leclerc segurando o piastre por várias voltas, além do Sainz fazer uma boa corrida de recuperação. Levando em consideração a fala do Alonso, de que a Ferrari é o carro a ser batido nas duas próximas provas, será que a escuderia pode sonhar com resultados bons em Monza e Baku? Abraço, um abração para você também. É o seguinte, Space Dust, o Alonso falou isso baseado no ano passado, né? Ele até cita isso na fala dele. Ele fala baseado no ano passado, a Ferrari deve vir forte em Monza e também em Baku. Existe uma conversinha assim de que a Ferrari estaria animada para as próximas provas, inclusive ela vai ter atualizações importantes nas próximas três corridas, o que pode dar um aumento de confiança. Então a Ferrari está crendo que vai conseguir andar um pouquinho melhor. Só que esse melhor fica muito em aberto, porque a Ferrari tem tido corridas em que ela anda bem, como foi o caso agora na Holanda, e tem tido corridas em que ela fica muito para trás dos seus rivais. Em Monza, eu prefiro dizer que a Ferrari ainda não chega como favorita. Se brigar lá em cima vai ser legal para ter disputa? Claro, vai ser muito legal. Mas eu prefiro ficar com o pé atrás. Eu acho o seguinte, a Ferrari tem tido um histórico recente de upgrades que não funcionam. Então eles vão trazer mais um pacote grande? A gente fica com o pé atrás. Não sabemos se ele vai funcionar mesmo. O ideal é que funcione, mas não necessariamente vai funcionar. Então, pegando a fala do Alonso, que é baseado no ano passado, e o contexto da Ferrari na temporada até o momento, eu diria que você não deve ficar muito animado não. Você que é torcedor ferrarista e que está ouvindo a gente, não fique muito animado não. Torça para que a Ferrari vá bem, claro, mas não fique esperando que ela vá brigar por vitória, porque a chance disso acontecer é pequena. Seria muito legal, ou será muito legal isso acontecer, mas a chance é muito pequena. Claudio falando o seguinte, Fala, Matheus, você acha que realmente o Verstappen teve algum problema com o carro durante a prova? Vi de que os tempos de volta dele estavam muito próximos aos do Pérez, ou foi só mimimi dele mesmo durante a corrida para meio que abafar, justificar o péssimo desempenho do carro comparado ao Norris? Abraço, abração também. Cara, é o seguinte, todo piloto, quando começa a ter problema de performance, ele vai botando a culpa no carro, né? Ele vai dando essa desculpa, ah, não, o carro está com problema e tal. Nós já vimos isso acontecer com basicamente todos os pilotos do grid. Nesse caso em específico da Holanda com o Verstappen, você via claramente que o carro estava indirigível, né? Vamos assim dizer. Desde os treinos livres, o Verstappen estava brigando demais com o carro, e isso foi falado aqui com os membros durante a corrida, né? No nosso Discord de membros. O carro do Verstappen estava muito nervoso, ele ficava brigando com o carro. Você via nas onboards que ele tinha que fazer várias correções, coisa que a gente não via ano passado, por exemplo, com a RB19. O carro está nervoso, isso está bem nítido, está bem claro. Eu não vi até o momento nada que justifique um problema efetivamente no carro, parece mais acerto mesmo. E o Pérez falou que eles estavam com acertos distintos. Então, o fato do carro estar mais, vamos dizer, indirigível para o Verstappen, e ele consequentemente ficar só dois décimos mais rápido que o Pérez em média, mostra que sim, esse acerto ficou bem ruim, o carro está difícil de pilotar, e as atualizações também não têm funcionado da forma que eles gostariam. Você vê que é um combo. Esse acerto para a Holanda foi muito ruim, e o Verstappen ainda assim conseguiu chegar em um segundo lugar muito bom. Só que se a Red Bull continuar dessa forma, aí, meu amigo, pode esperar que Mercedes e Ferrari em algum momento vão tirar muitos pontos do Verstappen, e no momento em que o Norris está dominando, está lá em cima fazendo boas exibições, acaba sendo um problemão para o Max. E para a gente finalizar, tem a Ashley aqui falando sobre upgrades, sobre coisas bem interessantes. São duas perguntas muito boas. Vou começar pela segunda, que é a da Mercedes. Ela fala o seguinte, o que aconteceu com a Mercedes? Não digo em terem caído de desenvolvimento, mas como foram tão mal nessa pista, sabendo eles tinham condições de ficarem em posições com P5 e P6. Russell era esperado ao menos tentar um pódio, e ficou mais próximo do Hamilton, que largou de P14. Hamilton também que fez uma classificação péssima, o que realmente acarretou nessa má performance. Ashley, tem um vídeo que eu vou até lançar aqui no canal nesses próximos dias falando sobre isso, mas já vou te adiantar a parte que você quer saber, que é o seguinte, o Toto Wolff disse que uma parte grande, algo considerável da atualização da Mercedes, simplesmente não funcionou para esse grande prêmio. Ok? Então, a própria Mercedes trabalha com a ideia de que o, talvez o assoalho, alguma coisa desse estilo, não tenha funcionado da forma com que eles estavam esperando. Então, aquela boa perspectiva que a Mercedes tinha, depois de upgrades muito bons, deu uma diminuída, porque eles viram que nem tudo são flores no desenvolvimento. Chegaram mais uma vez num ponto em que não deu certo, já tinha acontecido isso na Bélgica, já tinha acontecido isso agora nas últimas provas, e aconteceu de novo. Então, a explicação que a própria Mercedes está dando no momento é alguma coisa do desenvolvimento não deu certo, do upgrade, e eles vão ter que analisar ao longo da semana para entender e buscar reverter isso para o grande prêmio de Monza. A segunda pergunta da Ashley, que na verdade é a primeira, ela fala o seguinte, Andréa Stella citou que esse update de GP da Holanda não foi nem perto da dimensão do update que levaram para Miami. E Norris citou que a McLaren não levou atualizações desde então. Pelo contrário, eram peças mais sutis que mal davam para ser chamadas de upgrades. Recentemente, vimos as equipes trazerem pequenas atualizações para os GPs, ao invés do tradicional grande upgrade para um GP específico. Mas esses pequenos pacotes não têm colaborado tanto como é o caso da Mercedes, em que o Andrew Schoven confirma que a atualização que foi usada na Bélgica na sexta e trocada na ultraclassificação funcionou bem. Dito isso, o que tem falhado nas equipes em fazer essas pequenas atualizações funcionarem, e talvez com essa nova filosofia de atualização da McLaren voltaremos aos grandes pacotes regularmente? Essa é uma pergunta, diria que de um milhão de dólares na Fórmula 1 atual. Porque é o seguinte, talvez o público no geral ainda não tenha percebido que o grande problema e o grande cerne desse regulamento de 2022 para cá está sendo justamente a atualização. Todas as dez equipes, todas, sem exceção, de 2022 para cá, em algum momento passou por esse problema e muitas ainda estão passando de você chegar num ponto em que as atualizações começam a piorar o carro ao invés de melhorar. Se vocês assistiram aos nossos vídeos especiais, nesse período de férias, nós fizemos quatro vídeos especiais, um deles foi com o Thiago do Fórmula Brum. O Thiago falou o seguinte, o problema que está rolando é que a equipe atualiza uma área do carro buscando resolver um problema, só que ele está gerando um efeito colateral em outra área. Ou seja, nesse regulamento do efeito solo, está tendo um problema crônico em que você resolve um problema e aparece outro. E aí a equipe vai apagar um incêndio do outro lado e acaba tendo um incêndio do outro. E fica nisso, nesse jogo. A Mercedes mesmo, como nós citamos agora, ela, pô, agora achamos o carro, entendemos como funciona. Depois que falaram isso, já por dois grandes prêmios consecutivos, tiveram problemas com a atualização. Então, você vê que não está simples para as equipes. A única equipe hoje em que as atualizações têm funcionado regularmente já há algum tempo é a McLaren, que desde o ano passado as coisas têm funcionado. Agora, a Red Bull chegou num ponto em que o carro está piorando, a Ferrari já está passando por isso esse ano, a Mercedes desde 2022, e aí as equipes de meio de pelotão também estão nesse sobe e desce. A Alpine piorou muito, mudou o conceito porque não estava entendendo, Aston Martin atualiza e vai para trás, Salber atualiza e a gente nem sabe se deu certo, porque eles continuam em último a todo instante. O Williams também fala que o carro tem potencial, mas nunca chega nesse potencial. E por assim, vai indo. Então, a pergunta de um milhão de dólares na Fórmula 1 desde 2022 tem sido o quê? Como atualizar o carro e ganhar a performance sem gerar um outro problema? Esse tem sido o ponto-chave. A gente falava que só a Red Bull tinha entendido o regulamento até o ano passado, chegou nesse ano e foi por água abaixo, porque a Red Bull agora está sofrendo, enquanto a McLaren é que está dando uma aula desde o ano passado sobre desenvolvimento. Então, é um problema crônico, um problema que muito provavelmente vai continuar em 2025, e por 2026 ainda ter efeito solo, eu não arrisco dizer que vai ser solucionado no próximo regulamento. A Fórmula 1 realmente achou um problema que quebra a cabeça dos seus engenheiros, que quebra a cabeça dos seus projetistas, porque não conseguem compreender como utilizar a plataforma de uma forma que ela não gere efeitos colaterais. Essa é a pergunta-chave do que está gerando toda essa bagunça. A única coisa que nós sabemos é que quanto mais as equipes atualizam, com exceção da McLaren, mais problemas aparecem. Eu quero saber a opinião de vocês sobre todos esses assuntos aí nos comentários. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor, informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou!